Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. Era um moleque sonhado lá da quebrada Quando eu passava de magrela na quebrada O Zé Povinho consava e o comentário Era um moleque sem futuro Cheio de tatuagem, fumando maconha Mas as críticas nunca me abalaram Então critica, criticante Enquanto isso eu tô indo avante Pode me chamar de assaltante Minha arma tá na mão e se chama caneta Com ela eu roubar sua atenção Pega a visão, vai! Era um moleque sonhado lá da quebrada 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 Quando eu passava de magrela na quebrada O Zé Polvinho, o Consávio, o Comentário Era um moleque sem futuro Cheio de tatuagem, fumando maconha Mas as críticas nunca me abalaram Então fica criticante Enquanto isso eu tô indo avante Pode me chamar de assaltante Minha arma tá na mão e se chama caneta Com ela eu roubo a sua atenção Pega a visão, vai! Era um moleque sonhado lá da quebrada 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 DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Era um moleque sonhado lá da quebrada Era um moleque sonhado lá da quebrada Era um moleque sonhado lá da quebrada Era um moleque sonhado lá da quebrada